E olha, né? Fazer agora uma música que a gente nunca fez também, né? Essa é a primeira vez. Eu gosto muito dessa música. Ela é um manual de boas maneiras de como se dança e para os homens ficarem ligados, né? Que não é não na dança, na vida. E as mulheres também querendo, né? Conduzir, conduzir a sua própria vida, a sua própria dança, consequentemente. Espera aí, repetindo. Desculpa. Eu estou muito, gente, eu estou muito emotiva hoje. Hoje é sexta-feira 13, dia do forró, depois do portal, várias coisas que eu estou fazendo. Mas eu queria dedicar essa música para alguns amigos que, por motivos que não dão certo, a gente ia ter um corpo de baile nessa música agora. Então eu queria dedicar essa música para esses bailarinos maravilhosos que estão aqui hoje, que vieram assistir. Alegria, a pena, a milho. O dia a gente vai dançar, vai dar tudo certo. Pode dançar por lá, mas não passa a lutar, se eu quero é só aquele dois pra lá e dois pra cá. Não venha com a gentileza de um otário, risadinha, esfregadinha, se eu quero já negar. Mas também no rique, encostado no seu corpo, achando que não tem mulher, tá afim de te levar. Na dança, pega pra dois, troca a ideia depois, fecha essa boca e deixa o teu corpo falar. Que de repente, seu sério fica sabendo quem é, e com jeitinho, tudo pode conquistar. Na dança, pega pra dois, troca a ideia depois, fecha essa boca e deixa o meu corpo falar. Que de repente, seu sério fica me derrubando as tuas frases, fica um jeitinho, tudo pode conquistar. Deixa eu te levar, deixa eu te levar. 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 E quando o rique, não deixa eu te levar. Mas, também não fique encostado no seu canto, achando que não tem mulher que tá afim de te levar. Na dança, pega pra dois, troca a ideia depois, fecha essa boca e deixa o meu corpo falar. Que de repente, seu sério fica me derrubando as tuas frases, e com jeitinho tudo pode conquistar. Na dança, pega pra dois, troca a ideia depois, fecha essa boca e deixa o meu corpo falar. Que de repente, não é? Eu me derrubando as tuas frases, e com jeitinho tudo pode conquistar. Eu vou te levar, deixa eu te levar, deixa eu te levar. E aí Deixa eu te levar, deixa eu te levar Deixa eu te levar, deixa eu te levar Deixa eu te levar, deixa eu te levar Menino, menina, deixa eu te levar